Edifício Esquadra Pentele Posto Administrativo Laga se muda para o suco no Nira. Razão muda edifício Esquadra Pentele Laga também para a comunidade, onde há o atendimento público. Também a maioria do suco é o posto administrativo Laga, ela e a foco compara o suco nebe, ela é a pesquisa e a taxa. De Hirakne, Rato Rusi, comandante Esquadra Pentele Posto Administrativo Laga, Duarte Belo Simenez, soro, bar repórter Tepen, Yasuko Nunira, o deputado Sira, Rusi Comissão B, observa a direita propriedade de B, mas oferece a Rusi Comandade Sira, Yasuko Nunira Laga, o Estado. A razão é o que é importante, o atendimento para o povo mínimo, é a que a gente tem medo, que a gente tem medo, que as pessoas não falaram, mas as pessoas não falaram, que as pessoas não falaram, são as pessoas que estão fazendo isso, são as pessoas que estão fazendo isso, então a gente tem que fazer isso, é difícil, porque aí tem que serão as pessoas, Então o atendimento não é difícil para atender lá e se tem a comunidade, é difícil. A razão seria, apresenta o comando geral, e a tempo o comandante Júlio Ornai não é tempo, apresenta o comando, depois processou lá e lá, foi em novembro lá e teve o gabinete interior de Armaia, e depois se ralou a construção lá, pentei a esquadra lá, e a esquadra saiu do posto de trânsito, também na estrada nacional. Sefi Suku Nunira, Celestino da Costa Pereira, Moça Força Tan, comandante da Esquadra Pentei Laga, com a edifício Fon, com a Esquadra Laga e a Suku Nunira. Sefi Suku Nunira Atuirkata, comandante Júlio Ornai Serrai, o gratuito, medidas 130 metros, o de ralo o edifício Fon, no Mós Cazerna Pentei Laga e o posto administrativo Laga. Mós Cazerna Pentei Laga, Moça Força Tan, comandante da Esquadra Pentei Laga e a Esquadra Pentei Laga e a Esquadra Pentei Laga. Mós Cazerna Pentei Laga, Moça Força Tan, comandante da Esquadra Pentei Laga e a 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 Esquadra Pentei Laga. Mós Cazerna Pentei Laga e a Esquadra Pentei Laga e a Esquadra Pentei Laga e a Esquadra Pentei Laga. Mós Cazerna Pentei Laga e a Esquadra 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 Pentei Laga e a Por informação, o repórter TPN é que o edifício antigo posto administrativo Laga, no posto administrativo Vemace, se usa dentro da direção de trânsito união, onde Halaocnar, também localiza a estrada nacional.